Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Jane Mayra. Então, hoje eu vim mostrar para vocês essa belíssima calanchoe orelha de burro. Ela está maravilhosa. É uma calanchoe de fácil cultivo. Eu tinha ela em um pneu, cultivada no tempo. E ficava no sol algumas horas do dia. As suas folhas estão com quase 50 centímetros de comprimento, pessoal. E dessa matriz, em quase um ano de cultivo, já me presenteou com 11 mudinhas. E essas mudinhas nascem aí na ponta das folhas, como vocês estão vendo. Olha que lindo! Então, eu resolvi fazer o replante dela, plantando ela sozinha, pois no pneu ela estava ocupando todo o espaço e estava cobrindo as suculentas. Então, eu plantei ela nessa lata aí pintada. E ficou assim, olha que linda! O que vocês acharam? Agora só falta plantar as mudinhas maiores, que já estão aí enraizadas. Comenta aí se você já conhecia essa calanchoe e se você também tem dela em seu jardim. Pessoal, então seria isso. O objetivo era vir mostrar essa calanchoe linda. E como ela ficou plantada novamente. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like, que é muito importante. E eu agradeço a todos que estão sempre aqui comigo. A você que ficou até o final do vídeo. E um beijão a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!